Acho que eu vou desligar Aflito, não minto, o meu desejo é o suicídio Distribuindo em felicidade Que a mágoa tenha seu prejuízo Que tire minha idade Envolvido com seu juros de risco a risco Toda minha vida em um momento Agindo pelo centro, não Escolho o lado pra ficar, degraça de posição Insegurança é um passo da traição Não sei em quem confiar Trair é cheio de armadilha, ele é vivo ao máfia Estica, é, até a presa levar Queima neurônio, esconde seu potre Pra ninguém arrastar Tentaram me matar Se eu fugir, pra que braço será Se o coração mandar Ele que ama, tô aqui pro mal Se enche minha ira, o que não falta é mira Atira, ansioso, louco, não para de pensar Será que é nosso, é, a vitória Os progressos, os negócios Ansiedade bate na porta, é lógico Bota a cabeça pra pensar É nosso, é tudo nosso Quem tava gostava, quem não é foco Tão pensando que é o óbvio Não, esse é o balanço que faz isso se passa A moralina toda estrela Sei que tá de briga Não, esse é o balanço que faz isso se passa Não, esse é o balanço que faz isso se passa